Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Bruno Oliveira inaugurando a aula 8 do nosso curso de Noções de Direito em Questões Comentadas para o TJ Minas Primeira Instância. Hoje nós vamos resolver mais questões sobre a Constituição do Estado de Minas. Esse é o bloco 1 da nossa aula, são dois blocos, cada bloquinho resolvendo cinco questões. Se você não adquiriu o curso completo ainda, passe no site www.eleitoralcombruno.com.br. Vamos então à questão de número 71, cobrada em 2018 pela Banca Consulplan. A formação do Estado brasileiro, pautada na divisão político-institucional dos entes federativos, dentre outros fatores, contribuiu para o acirramento de conflitos entre o interesse local e o interesse metropolitano. Assim, a institucionalização de regiões metropolitanas não se deu de modo uniforme no Brasil. Em Minas Gerais, como se observa do texto da Constituição Estadual, é correto afirmar que, letra A, a falta de previsão constitucional de um órgão colegiado de decisão superior, integrado pelo Estado e pelos municípios, levou a um modelo frágil de região metropolitana? B, a previsão na Constituição do Estado de criação de regiões metropolitanas, por meio de emenda ao texto constitucional, na prática, dificultou a difusão desse modelo de gestão pública compartilhada. Tanto a A quanto a B estão incorretas, porque a Constituição do Estado de Minas prevê claramente, no artigo 42, a previsão da instituição de uma região metropolitana por meio de lei complementar. Então, tanto a letra A quanto a letra B se tornam falsas. Letra C, o silêncio da Constituição Estadual de 89, quanto a matéria, fez surgir um modelo mais horizontal de gestão pública compartilhada, nascendo a região metropolitana da livre associação dos municípios vizinhos. Por que que está falsa a letra C? Porque diz logo no início de um silêncio da Constituição Estadual quanto a instituição de uma região metropolitana. Letra D, foi adotado o modelo mais verticalizado de gestão dos interesses regionais, já que a Constituição Estadual de 89 estabeleceu que o próprio Estado, por meio de lei complementar, instituiu a região metropolitana. Correto! E é aquilo que nós falamos, o artigo 42, prevendo a instituição de uma região metropolitana por meio de lei complementar. Questão 72, a política de pessoal insculpida na Constituição Mineira possui uma série de regras. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Letra A, a política de pessoal, ela será dada através de um sistema de mérito subjetivamente apurado para ingresso no serviço e desenvolvimento da carreira. Não, pelo contrário. Essa política de pessoal, utilizar-se-á de um sistema de mérito que? Objetivo. Não é subjetivo. Aspectos subjetivos jamais. B, para o provimento de cargo de natureza técnica, exige-se-á a respectiva habilitação profissional. Claro, isso está previsto no artigo número 30, parágrafo 3º da nossa Constituição Estadual. Letra C. O servidor que, por acidente ou doença, tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas do seu cargo, não terá assegurados os direitos e vantagens a irem inerentes? Claro que terá. Claro que esses direitos, que essas vantagens serão garantidos, sim, a esse que se tornar inapto para o exercício das atribuições. Letra D. A complexidade e a responsabilidade das tarefas não influenciam na remuneração do servidor? Claro que influenciam. Quanto mais complexas, quanto mais exigir responsabilidade, maior a remuneração. Então, há uma influência, sim. Gabarito letra B para a questão 72. 73.